Como é um dia perfeito do chigueiro? Agora eu vou deitar. Sozinha. Não venha, não venha. O trabalho é mais importante que a família? Que eu tenho que me conter pra não falar. Você tem que tomar cuidado, eu queria poder alertar as pessoas, sabe? Filha, o cara do meu lado não roubou as coisas. Bom dia! Bem-vindos ao vlog de sexta-feira, ó. Aqui a gente faz as sextas, a gente vai na feira. Eu amo rotina, falo pra vocês, né? Minha sogra aqui esperando na esquina. Aqui ela mora na outra rua, a gente vai pegar ela e vai pra feira. Eu dormi de toca de cetim, que eu escovei meu cabelo ontem. Eu achei que super funcionou, ó. Só que você tem que saber fazer porque aqui atrás tá marcado. Bom dia! Chegamos. Ó, eu passei daí só desse lado, dos cabelinhos. E aqui não. Você quer alguma coisa? Eu tô cansada de ser feia. A gente faz uns anos, viu? A galileira voltou, ó. Eu já vou comer uma esfirra. Aí a esfirra esquenta no óleo, ó. Ela é frita. Dizem que é muito boa, eu vou provar. A gente quer pedir um pastel pra variar. Nossa coquinha. Pastel pras crianças e nugget, mas aqui tem mais. Só que a gente tava comendo. Partimos casa. Agora já sabem, né? Como toda sexta-feira, Hélio pegando as compras. Essa Gabi no portão. Ó o Tobi. Ó o Tobi pulando. Ó. Ó. Ele é um pincher com o York, diz o Shigira, né? Mas ele é um pincher, gente. Pula. Apertam pra ele. Ele sai, ó. Ai, tão lindo. Ele é totalmente ligado no 220. Bom dia a todos. Vamos comer pastel? Aproveitar que tá quentinho. Pra acompanhar pastel tem água. Porque eu esqueci de comprar outra coisa. Que foi? Maluco? Que foi? Gente, que frio, não? Tem que tirar essas coisas da sacola. Deixa eu já arrumar isso aí que eu esqueci ontem. Não, deixa aí que eu vou arrumar. Vai. Não, se eu levar a mão, sabe que eu vou arrumar. Não vou. Não vou, cara. Não vou. Não vou. Pode jogar. Shigira com seu rodinho. Eu abri aqui pra gata sair. Porque ela pode, mamãezinha. Rolar. Isso é isso que ela quer pra vida dela, né? Minha pinchezona. Rolar no chão, no sol. E o Elinho que não pode? Porque o Elinho tá coisando as plantas ali. Que foi? Olha lá. Não pode, maluco. Não pode. E ela pode agora, né, meu amor? Que frio. Não parece um espírito assim pela vidra? Que foi? Hã? Princesa da mamãe. Deixa eu ver o banco aqui de volta. Vem cá no sol, véi. Meu Deus! Eu não acredito. Ele pulou ali pela janela. Vê se pode. O que foi? Gente, que maluco. Olha ali. As plantas estão só por Deus também, né? Que plantaram e ficou uma porcaria. Mentira, não ficou uma porcaria. Só ali que tá ficando feio. Olha lá. Lindo no vaso. Não pode, né, amorzinha? Não pode. Tá um frio, gente. Olha. Deu pra fazer o espelho dela, não? Olha, meu gostoso. O que que eu sabia? Olha. Vai zoar toda a minha calça. Ah, então por que que vem aqui? Se é pra rosar pra mim? Então sai. O que aconteceu ali? Olha o gato onde tá, amor. O que aconteceu? Pode passar ali. Os pastéis estão lá na mesa. Vou secar aqui. Acho que derrubaram uma água aqui. Um monte de pata de gato. Acho que não é água, não. Porque não tá saindo. Olha aqui. Já secou, não. Nossa, mas seca e fica assim? Tipo, não sai por nada? Passar um... Agora é? Criança, vou comer pastel. Ó, é assim que cai a água do pote. Crianças tomando café da manhã. É pastel. Ó, aqui vai ser o almoço, tá bom? Não. Quem quis de queijo? Só você? Ninguém aceita minhas bebidas, porque não tem muitas. E eu tenho que trabalhar. Vou trabalhar. Bibico? Quem é o bibico da mamãezinha? Tem que ficar de olho só numa coisa. Ó lá, na gata. Porque vai que ela quer entrar. Você quer entrar? Acho que sim. O problema é isso. Eu vou comprar limão. Pra ver se o Elinho não... Ela não morde, gente. Ela só não ficar tentando, tipo, pegar ela, entendeu? Que perto de vocês ela não vai chegar. As compras do chigueiro aqui, pra pintar a parede, que sabe Deus quando. E eu vou... Me arrumar. Mó. E aí, blogueiro? O que a gente vai fazer agora? A gata tá aqui amassando o pão. Não posso mostrar minha coberta. Porque vocês vão falar, nossa, ela tá suja? Não, ela é assim. Vocês podem achar que ela tá suja. Tô na minha cama, por quê? Porque é sexta-feira. Tô frio. E eu vou narrar um vídeo aí, e depois eu vou fazer minhas coisas. Minha pede também, tá aqui embaixo da gata. Ó, o coelho. Quem quer te matar? Ó, duas horas. Agora é o Mi 25, certo? Sim. Duas horas eu vou levar vocês na Karen. O que tá acontecendo? Ó, 15 para as duas eu vou levar vocês na Karen. Vocês vão lá pro sítio, ok? Então, arrumem aí os colchões. Dobrem tudo. Podem deixar aí que eu vou subir depois o lençol, o colchão, tudo. Só deixem dobrado certinho. Arrumei os colchões de vocês que a gente vai sair já já. Faltam 15 minutos pra gente sair. Beleza? Vamos trocar. Quem é meu bibico? Quem é meu bibicão? Vou avisar a senhora Hélio. O Hélio é um cara bem legal. Vamos lá, fala com o paizinho. Vamos, 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 vamos. No escuro, porque ele é do contra. Quando é paciente, ele é inocente. Tá trabalhando, olha. Ou tá ali por foco? Espera aí, terminei. Maquiei. Todos prontos, vamos. Miro pegou meu cadarço. Miro, eu não quero atrapalhar essa brincadeira, mas você não pode, tá? Porque esse cadarço eu preciso dele. Mas acho que eu vou assim mesmo. Ó. Sabe, né? Tô atrasada já. O cabelo tá um pouco. Vamos, então? Todo mundo tá pronto. Estamos um pouco atrasados, mas Miro fugiu. Aí já pegaram ele. E agora a gente vai partir. Precisa cortar a ponta, hein, Fabiana? Todo mundo vai atrás hoje. Entregando, todo mundo. Vamos ver. Crianças entregues. Chegaram, tá numa ligação. Resolvendo os B.O. dele aqui no carro. Olha o look. Tá cliente aqui. A gente vai almoçar em algum lugar. Preciso comprar presente também. Fora de casa, a gente gravava no modo de cinema. Vinha pra almoçar. Gente, pedi pelo tablet. Aí aqui tem o modo executivo. Não pedi bebida. Eu ia mostrar o que a gente pediu, mas... A gente pediu comercial que resulta, né? Ai, não tem eu. A conta ele chegou aqui. A noite foi semelhante. Carnava. Mas não tinha. Meio 65 reais cada almoço executivo. Vem salada, prato principal e... Sobreferência. Nossos pratos e salada eu já comi. Tava muito boa. E eu sempre esqueço que eu adoro vinagre balsâmico. Pediu um risoto de cogumelo. Eu cheguei ali e pedi de camarão. Porque ele falou que tá muito bom. Tava de ir. Tá no modo de cinema. Vou comer. Terminamos o almoço, né? Gente, eu acho assim. Você vê no restaurante que é silencioso. Você não vai ficar falando alto. Sem contar os papos, né? Que eu tenho que me conter. Pra não falar. Porque hoje em dia, pode chegar... Alguém conhece a pessoa. Sabe? Mas olha, vou falar pra vocês. É uns golpes que... Vocês tem que tomar cuidado. Eu queria poder alertar as pessoas, sabe? Mas... Tá bom, né? Você ouviu o papo deles? Sei, mas era meio de influência. De golpe, né? Era de golpe? É, era de jogo do tigrinho. De jogo da cobrinha. Vem a mano no shopping. Minha maquiagem ficou boa hoje, ó. Chegueiro quis vir no shopping. Falei pra ele. Vamos aproveitar que a gente tá sem a vala e vamos voltar pra casa dormir. I don't know. Cara, no shopping. Cá estamos. Compramos os presentes. Comprei semi-joia pras três. Um colar. Bem bonito. Acho que vai ser bem a cara delas. Vamos ver, né? Vamos comer um doce aqui no shopping. Nossa, olha pra um doce. E um doce é uma tachicolete. Eu acho que ele escolheu uma tachicolete. Uma tachicolete. Uma tachicolete de amora, né? E vamos ver. Ai, tem que ser salgada aqui também. Não sabia. Aqui, ó. Tachicolete. Vamos levar uma falha. Essa tachicolete também. Aí estamos. As minhas fichas já acabaram. Ninguém tá conseguindo pegar nada. Faz tempo que a gente não consegue. Como é o dia perfeito do chigueiro, agora a gente tá no mercado. Ai, só eu preciso comprar alinho. A gente vai comprar limão pra pôr no vaso pra ver se o alinho não sobe mais, sabe? Ai, gente, meu cabelo tá tão merda hoje. Quero ir embora pra minha casa e me esconder. Gente, pôr no mercado, né? Ai, tava gravando no mercado. Tipo, um videozinho pro TikTok, ó. Filha, o cara do meu lado não roubou as coisas. Porque, assim, com mulher, quando o homem vem trocar ideia, alguma coisa... Não pergunte se ela se dá uma respiração aí. Tira-se. O cara do meu lado, falando nada com nada. O cara roubou um monte de carne do chigueiro. Você não dá muita moral pro homem, entendeu? Isso eu quero dizer. Tipo, o cara parou do meu lado, ficou falando. Cheguei, ele tava indo procurar o lisoforme. Ai, o cara do meu lado, tipo... Onde é que ele tá do meu lado? Ele tá atrás de mim na fila, né? Ai, eu... Ah, não, tá bom. Tranquilo, ele leva. Vou ficar aqui porque sei lá o quê. Resumindo, o cara baixou. Colocou a cesta dele no chão, lá de um caixa. Colocou tudo numa sacola preta. Deu um nozinho e saiu. Tipo, do lado do caixa. Roubou tudo que tava na cesta dele. Ai, a gente ficou, tipo... E aí foi um oi no mercado, as caixas comentando. A segurança foi atrás. Vamos lá colocar o cravo? Ai, amigo. Vamos arrumar as compras primeiro? Porque senão, é uma zona aqui... Essa caixa é estirada, você sabe, né? Só eu que arrumo essa casa. Então, assim... Vai no seu tempo aí com as coisas. Cravo. Cravo. Cravo é caro, vocês sabiam? Fica a dica, hein? O chiqueiro colocou o limão nos vasos. Olha ali. Só que eu tinha colocado nos outros. E esse não. Ai, o Elinho foi, tipo, em um segundo. Tô no TikTok, se vocês quiserem ver. Enfiou a cara e começou a tirar ali. Quem é minha pincejona de mãe? Não tem nenhum gato aqui. Ela é boazinha. A Elinha tá pra lá. Aparentemente, por enquanto. O que você tá comendo? O que você tá comendo? Calma, minha princesa. Se ela morde, viu? Morde. Chegou ainda atrás do filho dele. Ah, ele tá aqui, ó. Tava atrás do vaso, ele. Precisa arrumar a luz aqui fora. Você não ia deitar? Agora eu vou deitar. Sozinha. Não venha. Não venha. Tô cansada disso. Tudo. Cadê eu chegar? Ele tá no escritório. Porque o trabalho é mais importante que a família. Então chega. O que eu vou fazer antes da Vale chegar, né? Primeiramente, resolver umas coisas aqui. E, na verdade, agora, nesse momento, eu vou baixar o vlog. Subir ele. Se vocês estão gostando dos vlogs, comentem. Me deixem saber, tá bom? Se vocês não tiver gostado, não tem problema. Pode falar. Pode mandar uma DM também. Precisa comentar. Ficar me expondo, assim. Tipo, que bose de vlog. Eu viajo, né? Notem. E aí a Vale vai chegar já já. E a Vitória também. Aí a gente vai jantar. Sair alguma coisa assim. Então eu vou aproveitar e descansar um pouco. Porque eu acordei cedo, pá. A vida é dura. Só pra quem é mole? Quem tá aqui? E o outro ali, querendo comida. Primeiro que não tem comida, tá? Vamos estar sossegando aí. Que vocês comeram muito essa semana. Deixa eu colocar aqui, Camila. Esse gato, ele é maluco. É, ele, bora? Vamos buscar a Vale. Olha lá. Essa minha. Ele adora essa poltrona, né? Vamos buscar a Vale. Um 10 para as 9 já, gente. Sempre tá ferro. Agora, eu vou tecer. Se eu vou roubar alguma coisa. Mori. Eu falo, nossa, um camarada. Eu não vou te tomar. Sabe? Peixe. Não come nada disso. Vamos ver o que ele quer. Ó. Vem. Cheguei aqui. Não sei se ele vai comer. O que foi? É fome? Ou seria que eu vejo? Olha o tanto que tem de ração. Tem que durar até amanhã cedo, meu brother. Pra vocês três. Não vou pôr. Porque quando eu voltar, ele vai chorar. Pra eu pôr. E na verdade, é só a compulsão alimentar que ele tem, entendeu? Olha a zona que tá aqui ainda. Para a italiana. Gente, eu detesto a luz ali de fora acesa. Acho que é porque a garagem é uma zona por causa do tigueiro. Não quero que ninguém fique vendo. Vamos. Buscar a Vale e a Vitória, que ela vai dormir aqui hoje novamente. Que é amanhã o aniversário da mãe dela. E a gente vai pra lá, né? Mas eu vou levar ela. Chegamos. Cara, vocês não estão com frio? Não. O frio que tá. Olha aqui. A Vitória tem autorização de imagem dela. Aí eu posso mostrar ela. A gente vai comer um espetinho. No lugar de espetinho. Mas tem várias coisas. Gente, olha, espetinhos, pão de alho, porção de batata frita. Olha, já comemos tudo. Agora os espetinhos. Chegou tomando coca, as meninas no capo. Eu gosto de cervejinha. Esse interfira com teriyaki, que é meio doce, mó bom. O Chegueiro pediu o coração e aquilo ali é sobrecoxa. O que que eu vou contar aqui nesse negócio? Gosto de teriyaki, 200ml. Comidas, comemos. E elas seguem sem frio. Oxi. Bora. Chegamos. Vou pôr uma roupa quente, fazer um peeps. Você vai ficar na sala ou vai subir? A gente vai acender a areia. Vamos. Vamos acender a areia. Tá muito frio, gente. Tá frio. Vai, tá muito frio. Hã? Hã? Vai pôr roupa quente. Gente, coloquei calça térmica e blusa térmica. Porque tá frio. E aí, tipo assim, não tá tão frio, mas... Eu sinto que é muito frio. O que é isso aqui? Olha. Meio levantado. Sabe aquela garrafa com o lavador? De medida, de plástico? Garrafa? Não, que ela... De plástico? Ela fica ali em cima, você olhou? Eu não acho que ela tava em algum lugar. Porque eu usava uma coisa normal, que eu não achei mais. O que é ser nosso regador? Eu queria saber quanto de água, que eu não vou falar. Tá junto com o mixer, então. O mixer tá na gaveta. Ou aqui, você olhou? Ai, meu Deus. Ai, olha quem tá aqui. Isso aqui, gente, que eu comprei. Nunca usei. Tá parecendo um chupier. Vou usar. Vou fazer. Não. Mas você pode pegar outra coisa, não? Tem uma medida? Você olhou na caixa? Gente, essa porta é aberta. Alguma caixa que tem o mixer? Aqui, ó. Não, tem uma caixa. Você olhou aqui, ó. Não, tem uma caixa. Não, então eu vou procurar numa caixa. Olha o gato. 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 Seca. Tá seca? Tem coisa aqui, ó. Cestos. Esse cesto aqui, ó. Isso aqui é pra lavar. É branco, vou lavar separado. Isso aqui era muito pesado, não cabia na máquina. Pode pôr nesse branco aqui. O que é isso aqui? Que vocês pisaram e sujaram tudo. Vou limpar aqui, que os gatos sujaram tudo. Onde estava? Oi, gente. Novamente ele. Provavelmente eu mostrei no outro vlog. O que é isso aqui? Gente, olha o tanque. Cheio de pato. É, eu falei pro figueiro hoje. Isso aqui no chão, então, deve ser... Terra? Terra? Não, é terra. Não, tô, tô. Terra. Não tem como. Para de me contrairar. É igual essa coisa aqui, ó. Vou jogar. Ai, pronto. Ele vai do tempo. Não, nem espirrei, né? Primeiro vai ser a lareira. Tomei a bolsa nova daqui, pelo amor de Deus. Vamos levar por água pra você. Vou deixar ela aqui, porque eu vou subir minhas coisas. Você tá apontando na minha paletária, menina, maluco? Ah, ah. Ó, a lareira acesa. Vitória e Valen. A Vitória fez uma pipoca pra gente. Olha ali, quem tá ali no roteador, mamãe. Eu pus a caminha pra ele ficar quente. Ali? Não, o chiqueiro acendeu com ele. Que foi, filho? A cara, gente. Pô, olha a cara quando ele tá assim, ó. Tá ligado com o focinho, ó. Tá precisando de alguma coisa. Tá no meu cervejinha. Eu tô com frio ainda, acredita? Olha aí. Diz o chiqueiro que tá pegando fogo ali na madeira. Ele tá arrumando. Aí o fogo veio pra cá agora. Tá no cheiro de... De queimado? De madeira queimada. Eu vou ter que esperar. E se for que eu apagar? Calma, ele tá salgadinho aqui que eu não poderia. O Valen já subiu. O Vitória tá dormindo aqui, tadinho. O chiqueiro também tá morrendo de sono. E eu vou ficar aqui. Ah, se bem que colocar um montão de pedra apaga, né? Você sabe? Eu tô botando as pedras pra parar de queimar madeira, né, amor? Não, eu sei. Tô falando que se você jogar as pedras em cima ali, ó. Sabe onde sai o fogo? Ele apaga. É isso. É que ela lamenta esse negócio. Uhum. Todo mundo já subiu. Olha ali, senhora, aqui. Elinho ali. Olha, minha filha. Vamos dormir? Vamos? Vou subir. Vou subir. Gente. Queria água. Olha aqui, minha água. A água tá aqui e eu tô lá em cima. Não tá aqui. Ah, tá aqui. Minha bolsa de bint. Olha ali, olha ali. E a... E a... Luz lá de fora tá acesa de novo. Ó, dá pra ver? Ai, gente. Quem que senti essa merda? Desce anúncio? Sério. Vamos, filha. Mimi? A outra. Eu vou deixar minha garrafa pra dormir. Peraí, deixa eu pegar. Vai ficar escuro. Porque eu peguei água e chocolate. Tô suspeitando com... Comendo muito. Ia falar compulsão alimentar, mas eu nem sei o que é uma compulsão. Pode ser que seja, mas assim, não vou usar o termo que eu não conheço. Gente. Dá pra ver. Parece que eu fingi, mas sério. Eu engordei quase oito quilos. Dá pra ver quem já tá aqui. Miro, miro, gente. Valetina causando lá. Senhora e seu dread. Que é um solvaco, né? Então eu dormi. Olha aí, mamãe. Como a gente tá, já escoveu dente. E eu aqui comigo. E eu tô gravando do meu rosto lá. Que o iPhone 2. Vai ser muito bom. E viram diferença. Não lavei meu rosto na pia. O que eu fiz hoje? Tá. Demaquilagem. Vamos ver se sai, maquiagem. Primeiro, gente, tirar a maquiagem com o demaquilante. Não é uma coisa que eu faço. Eu acho que tá muito algodão e muito demaquilante. Além de não tirar. Super, né? Isso aqui é da Paulie. Bifásico, ó. Só em meio assim. Quantos algodões eu vou ter que gastar. Além de não dar a sensação de que limpou, né? Só que eu, agora, juro. Lava o rosto. Três algodões, ó. Claro que a pelinha não tá super limpa. Mas já, tipo, tirou boa parte. Aí eu vou passar o tônico. Esse tônico que eu uso de skincare é da Caldali. Vamos ver, ó. Aguarde aí. Fique vendo. Ó. Esse tônico aqui, ó. Ai. Ele tira tudo, ó. Pra mim, pior que aqui, ó. Ai, ai. Acho que tirou bem esse demaquilante da baunilha. Gente, eu vou fazer meu skincare com a pele que eu tenho no momento. Limpa com algodão e demaquilante. Skincare é tônico e vou dormir, tá bom? Já são duas horas da manhã. Mas eu também não me permiti, porque eu lembro que amanhã é sábado. Eu não tô comprando isso de banho, então não dá. Tá bom? Então, ó. Vamos abrir blusos para vocês. Acho que ele já tá dormindo. Por isso que eu tô falando braço. Eu amo vocês, tá bom? Beijos. Não esquece de se inscrever. Comenta o que você gosta no vídeo, o que você não gosta, tá bom? Até amanhã. Até o próximo vlog. Amanhã tem um bom aniversário por aí. Tchau. Tchau.